Flog, Flog, Flog do dinossauro! Flog, 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 Flog do dinossauro Oh, 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 oh Aí, começou, começou, começou Desliga o celular aí Não, não desliga não, que daqui a pouco a gente vai usar pro vídeo Olá Olá Adivinha quem está de volta O dinossauro Agora que eu vi vai ter uma placa A gente vai usar o vídeo, espera Pega aí, roteirista Pode tirar a gente desse fundo Estamos aqui pra mais um Vlog, 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 vlog Do dinossauro Caramba, eu canto bem demais Vamos começar logo esse vídeo Hoje eu vou responder comentários Porque eu fiquei muito ansioso pra fazer esse vídeo Porque Vamos lá Ah, só pra uma coisa aqui Só uma coisa, no YouTube No YouTube Não sei como eu falo Ah, já sei No meu No vídeo Eu não sei como falar Não sei como falar Vai ter deslike de novo Ah, o outro não deve, né Eu não lembro Eu não assisto mais vídeos que eu tenho medo de Traumas Enfim No outro vídeo O outro vídeo Os comentários ficaram desativados Por um motivo E eu fui tentar colocar o vídeo Na nova versão do YouTube E não consegui Porque eu não consegui Não faço a menor ideia Daí eu fui na forma antiga Eu não sei porque os comentários foram desativados Eu até tentei ativar Mas não deu Então o que que eu fiz Eu usei o meu celular aqui Como os comentários estão desativados Nossa, tô suando Vou responder aqui as perguntas Como é que eu não liguei o celular ainda Olha só, que beleza Agora sim tá ligado Deixa eu colocar aqui Vamos responder perguntas Nossa, tô suando Calor, meu Liga aí o ventilador Ligou Hoje nós vamos ver Algumas perguntas aqui E responder Então Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá like E o que mais? Comente Pra ter parte 2 É parte 2, né? É, parte 2 Então Vamos começar Então vamos começar Não sei por que você fez isso Ah, tentou fazer Não deu muito Não deu certo Ah, sabia Já é a primeira essa Dinossauro Você é do Acre Chega Que piada e piada com o Acre Ih, foi uma piada aqui Nossa, que piada ruim Que piada ruim Ah, já tá se preparando Pra usar a placa Nossa, eu nem avisei Eu nem avisei Eu nem avisei Eu já tô estressado Eu já tô estressado por causa dessa piada aqui Que fiz com o Acre Não vale Não pode Deixa eu ver Peraí Deve estar Ok A segunda Vamos lá Dinossauro tem algum time? Uma pergunta? Bem Eu acho que eu devo torcer Deixa eu pesquisar aqui Times em que a mascote é um dinossauro Só pra eu ser representado Só os esporte clube da Paraíba Olha, é da Paraíba, viu? Ouviu? Não pode fazer piada, então Ah, eu fiz piada Nossa, eu sou os esporte clube da Paraíba Roteirista Só uma pergunta Que time você torce? O roteirista é palmeirense Nada contra esse palmeirense Mas A partir de agora Eu sou torcedor do Sul Esporte clube Porque a mascote é um dinossauro E eu sou dinossauro Ai, dinossauro Não assistiu o meu outro vídeo Eu não sei porque eu chamo dinossauro, né? Terceira pergunta Vamos ver Coloca aquela tela lá Que eu gostei Pera, em pé celular Foi já? Ok Ih, esse é um hater Eu não gosto muito dos vídeos Que esse canal faz É tudo baixo orçamento Meu filho É baixo orçamento mesmo Vamos ver o que respondeu Vou responder aqui Vou ter que censurar Ok, né? Você tem que censurar Bota aí um Vamos lá Vamos lá Então não assiste essa Eita, não deu O que deu de errado? Deu algum meio Que não sei o que aconteceu Vamos tentar de novo Então não assiste essa Soltou-lhe um palavrão, velho Não pode Não pode Mas eu gostei Defendeu aqui Quem foi? Ah, não tem nome Pra você que deve estar falando Ai, é tudo falso isso É nada É que eu criei um perfil assim Algumas pessoas que eu conheci Como dinossauro Eu fiz aqui um negócio Que só tem no meu celular E das pessoas que eu conheci Que é o dinossite É um site só meu Eu não vou mostrar Porque eu não quero, viu? É Eu posso mostrar aqui Um joguinho que eu tenho O que que é? Aqui, ó É Não sei qual que é O joguinho que eu tenho Que joguinho que é esse Que eu tenho aqui Agora que eu vi O rosteiro instalou aqui Um negócio de rádio do Palmeiras Que é isso? Não é pra eu ver O jogo do Palmeiras Já acabou o Brasileirão, meu filho Nossa Já acabou o Brasileirão E daí? E daí que Acabou o Brasileirão E o Palmeiras agora Não vai mais jogar nada Só o ano que vem O Sol já nem jogou o Brasileirão Meu Deus do céu Pra você que não entendeu Ele falou Como eu falei Que já acabou os jogos do Palmeiras Do Brasileirão Ele falou que nem o Sol já jogou Deu uma patada Que até doeu aqui no coração Agora você vai ver, hein? Já deve ter Deve ser a Quarta vez que eu uso Eu gostei dessa plaquinha Tem mais pergunta Ah, essa aqui é de Natal Ótimo Eu amo Natal Vamos lá Como o dinossauro passa Natal? Boa pergunta Os dinossauros vieram antes de Cristo, não é? Se eu estiver falando alguma merda Corrige um roteirista, viu? Foi ele que colocou Eu adoro colocar um roteirista Até que é legal Aí ele ouviu Eita Enfim Mas eu acho que é isso Não é? É, deve Eu acho que é isso Dinossauro veio antes de Cristo, né? E como o Natal comemora o nascimento de Cristo Eu acho que o dinossauro não comemora o Natal Mas Eu comemoro o Natal Inclusive Feliz Natal, viu? Eu esqueci de mandar Mas é por motivos Dinossauro não comemora o Natal Próxima pergunta Vamos lá Boa, anda aí Boa, próxima Nossa Ok, ok Vamos lá Bota já Prepara aquele fundo lá Vamos lá Estou pronto para essa pergunta, hein? Já estou pronto mesmo Eu me preparo já Vamos lá Vamos lá Dinossauro Você é carnívoro? Vamos lá Perguntou se eu sou carnívoro Meu Deus Bem, eu era carnívoro desde aquela época lá que Muita coisa acontecia Bem, eu estou carnívoro Mas eu estou de regime por motivos Nossa Agora nesse mundo tem muita gente poluída Se eu falar isso elas vão entender errado A gente censura, vai? Bota aí Naquela época eu era muito Muito Eu era muito faminto, né? Então eu Outros dinossauros Mas tinha motivos É que eu passava fome Não tinha muito dinheiro Dinossauro nunca teve dinheiro, né? Por que que eu falei isso? Então, né? Aí eu tinha A gente não tinha dinheiro para comprar alimentos Daí euencara Outros dinossauros Então Então Por isso eu sou carnívoro Mas atualmente agora Eu não estou Pár Outros dinossauros E agora Eu só estou de regime Eu estou comendo só fruta Até não falei Nenhum palavrão Eu vi o que você colocou aí Mas Feito sem querer Esse é o nosso resultado Viu? Vocês viram, né? Vamos lá Só tem mais duas perguntas, né? Daqui a pouco o vídeo fica muito longo, né? Vamos lá Bota o fundo O porquê do nome dinossauro? Essa é uma pergunta boa Por que eu me chamo dinossauro? Ah é, eu lembrei Porque eu enfio de assarrada Mas qual foi a origem do meu nome? Eu não sei, deixa eu perguntar Ah Agora eu entendi tudo Na época que os dinossauros ainda eram vivos Na minha mãe Ela Eu não sei o porquê Ela conseguiu prever o futuro E viu que muita gente ia usar o termo Sarrada Por não sei o porquê Então ela já me deu o nome de dinossauro Porque eu enfio de assarrada Meu Deus E a última pergunta pra acabar logo esse vídeo Que pra variar Ficou lixo Ok, vamos lá Você podia ganhar um patrocínio Boa Isso O que você acha roteirista? A gente precisa de um patrocínio Precisamos de dinheiro Mais do que a gente tem, né? Verdade A gente já tem dinheiro Mas precisamos de um patrocínio Quem pode nos patrocinar Fala aí algumas empresas Daí eu Censura A gente censura Não Só fala aí os notas da empresa A gente não fala nada aqui Vamos lá Fala aí umas Fala lanchonete Lanchonete é boa McDonald's Madeira Fala loja Americanas Tá Qual outra? Outra Fala outra Por que cinemark, meu filho? Ah, tá Vamos lá O que mais? Fala aí outras É lanchonete daqui de brotas? Tá Ah, por falar nisso Tem uma pergunta aqui Bônus Vamos ver Ah, essa é aquela lá do Acre, né? Que no final não fazem piada com o Acre Ô, dó do Acre Se... Ah Nossa, ele falou pra patrocinar a prefeitura do Acre Para de fazer piada com o Acre, meu Deus Só porque eu sou um dinossauro E falam que o Acre tem dinossauro? Essa é a piada mesmo? Também fazem que o Acre não existe Parem de fazer piada com o Acre, ouviu? Campanha, hashtag Parem de fazer piada com o Acre E imagina daí Tem um acreano que leva na zoeira É isso tudo? Ok Fala outros patrocina aí Faz dois aí Vai só Deixa eu ver Nossa, quer que patrocine um jogo? Ah, Call of Duty, né? Não Ah, não interessa, vai Então se inscreve no canal Bota que eu li o negócio do joinha Se inscreve nesse canal Ativa o sininho Dá like E se alguma empresa quiser patrocinar Americano já falou, não? Ah, americanos, isso Se alguém quiser patrocinar, aceito Pode patrocinar, ó Tranquilo, viu? Então Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ah, é a terceira vez que você dá um soco Se é a terceira vez Meu pai falou aqui Tudo Tô fazendo o vídeo Então tchau, galera E como você tinha dado um soco aqui É a melhor maneira de encerrar o vídeo Com a placa de 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 fora do ar Bota aí uma musiquinha também Pra não perder a graça VLOG-VLOG-VLOG-VLOG-DO DINOSSAURO